Não sei mais porquê fazer tanto beicinho Somente você é o meu amorzinho Adorei seu amor, quero mais um pouquinho Esquece essa briga e me dá um beijinho Sorrir é melhor, bem melhor que brigar Garota, atenção, pois eu vou confessar O meu coração fez um rito para ele Você está em primeiro lugar O jeito é a gente ficar bem juntinho Bom mesmo pra nós é viver com carinho No duro você é que é meu benzinho Esquece essa briga e me dá um beijinho Sorrir é melhor, bem melhor que brigar Garota, atenção, pois eu vou confessar O meu coração fez um rito para ele Você está em primeiro lugar O jeito é a gente ficar bem juntinho Bom mesmo pra nós é viver com carinho No duro você é que é meu benzinho Esquece essa briga e me dá um beijinho Eu vou me Moore B道e Eu vou me agora